Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Estrela Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer ser bovete, amigo, quer bandido Só quer ser bovete, amigo, quer bandido Lá no complexo tá cheio de venda gata E eu tô de rolê vendo ela jogar Se vê meu glock, se ela jogar na cara Perca a postura de bandido, eu vou desenrolar Rebola, vai, devagarinho O baile tá rolando, nós fudendo no bequim Rebola, vai, devagarinho O baile tá rolando, nós fudendo no bequim A rolinha de SPV tá virando prostituta A rolinha de BH tá virando prostituta Desce o puta, sobe, puta Desce o puta, sobe, puta Desce o puta, sobe, puta Fica às quartas do que 79 machuca Desce o puta, sobe, puta Desce o puta, sobe, puta Dasce o puta, sobe, puta Fica às quartas do que 狂iana machuca O didis dispute-ka É o cara sem limite É o cara sem limite É um cara sem limite